Os países trabalham conosco naquilo que são as nossas necessidades. Nós é que apresentamos a necessidade em termos de curso. E o INAB trabalha em estreita cooperação com o Plano Nacional de Formação de Quadros, que espelha as necessidades reais em termos de quadros que precisamos capacitar. E o nosso maior número de bolsas que nós atribuímos são para as áreas tidas como as áreas técnicas, as engenharias e também os cursos ligados à saúde. Até um certo ponto também estamos a considerar as ciências da educação como uma área prioritária, as artes, o desporto, ou seja, as ofertas que recebemos destes três países que temos cooperação é nestes cursos que nós consideramos como prioritários. Então, digamos que as ofertas estão abertas e nós, o Estado Angolano, é que define quais as áreas prioritárias. Tivemos essa necessidade de suspender as novas bolsas para o exterior. Mas, no entanto, promovemos o aumento de bolsas internas. Porque a maior dificuldade que temos, na verdade, é em adquirir divisas para podermos honrar com os nossos compromissos lá fora. Quanzas não é problema, não é problema como tal. O orçamento que é aprovado pelo INAB, fruto do Orçamento Geral do Estado, permite-nos, a nível interno, apostar naquilo que é a capacitação de cursos de graduação, ou seja, de licenciatura. A nível externo, a proposta e a aposta, na verdade, é mais para a pós-graduação. É aumentar a pós-graduação a nível externo e aumentar a graduação a nível interno. A título de exemplo, no ano passado, demos 10 mil novas bolsas internas. E a nível externo, destas de cooperação que fizemos referência, na verdade, das 50 com a Hungria, por exemplo, 35 é para a pós-graduação. Somente 15 é para cursos de licenciatura. Com a China foi a mesma coisa, 28 das 40 para cursos de pós-graduação e 12 para licenciatura. Ou seja, aqui a ideia é mesmo capacitar os nossos quadros a nível do mestrado e doutoramento para que, de alguma forma, quando regressarem, possam também juntar-se as nossas instituições, principalmente quem faz mestrado e doutoramento, que a ideia é mesmo seguir a docência, a investigação científica, é unir as nossas instituições aqui, capacitar o nosso ensino aqui para que os nossos quadros que formamos aqui a nível de graduação possam beneficiar de uma melhor qualidade de ensino. De facto, é mesmo um irritante isto. O estudante bolseiro, quando lhe é atribuído uma bolsa de estudo, o regulamento estabelece que a duração da bolsa é em função da duração da formação do curso. Ou seja, em duração da formação, perdão. O INAB, para determinar a duração da formação, solicita ao candidato o decreto de criação do referido curso. E esse decreto de criação é que expelha a duração deste curso. E o INAB baseia-se neste decreto presidencial. Se este decreto presidencial estabelece a criação do curso, faz referência que o curso tem duração de quatro anos, e se o estudante ganhou a bolsa no primeiro ano, esse estudante poderá beneficiar de quatro anos de bolsa. Digo poderá, porque a bolsa é renovada anualmente. Em casos, e temos conhecimento de que, na prática, grande parte dos estudantes não conseguem concluir dentro dos quatro anos previstos, precisam de um ano adicional para trabalhar na monografia, é uma situação que estamos, pronto, o INAB tem de rever junto, e tem feito esse exercício com o Ministério do Ensino Superior de Ciência, Tecnologia e Inovação, no sentido de obter informações por parte da Direção Nacional do Ensino Superior, se uma determinada instituição já obteve a autorização por parte do Ministério, de modos que a duração do curso seja alterada de quatro ou de cinco, seja para quantos foram os anos necessários. Obtendo essa autorização por parte da Direção Nacional do Ensino Superior, o INAB procede com o pagamento a esses estudantes. E, a título de exemplo, estamos a fazer isso agora com a Universidade do Namib. Tivemos essa informação de que os cursos da Universidade do Namib passaram de quatro a cinco anos. Tivemos isso por escrito, essa confirmação. E, por assim ser, o INAB está a proceder com o pagamento do quinto ano a favor desses estudantes. Então, o procedimento tem de ser deste modo com todas as instituições. Salvo isso, o INAB estaria a incumprir aquilo que é o próprio regulamento de bolsas. Há muitos casos? Há muitos casos, sim. Há muitos casos, sim. O balanço que nós já havíamos feito, em termos de números de bolseiros, pelo menos apontava para o universo de mais ou menos dois mil estudantes nessas condições, que solicitam este quinto ano ao INAB. Quando determinamos o número de bolsas por atribuir para um determinado ano, fizemos a distribuição por províncias. E temos em atenção dados que nos são providenciados pelo GEP, a nível do Ministério, que dá conta ao número de estudantes inseridos no ensino superior em cada província. E temos isso em atenção, por vias matemáticas, com o número de estudantes, calculamos a percentagem de forma geral e repartimos assim o número de bolsas. Obviamente, Luanda, por ser a província com o maior número de instituições a nível do ensino superior, acaba sendo a província que mais recebe bolsas de estudo. Pode-se dar o caso de metade, metade da cota pode ser para Luanda. Depende muito do número de bolsas a ser atribuído no determinado ano. A título de exemplo, vamos falar destas 8.500 bolsas que foram atribuídas a nível de graduação no ano letivo transato. Luanda recebeu 3.600 e poucas, destas 8.500. Então, um pouco abaixo de 50%. Temos a província da Huila, com o segundo maior número de estudantes a nível do ensino. Depois temos também Benguela. Benguela, Iwambo e Cabinda seguem muito próximo e a cota assim é distribuída. Quando Cubango, penso eu que é uma das províncias que menos recebe nos últimos anos. E temos também prestado uma especial atenção a este detalhe. Temos orientações expressas por parte da sua excelência, senhora ministra do Ensino Superior de Ciência, Tecnologia e Inovação, para dar mesmo uma atenção especial a estas províncias que nos últimos anos o número de bolsas tem sido, em função daquilo que é o sistema atual que nós utilizamos para fazer a distribuição, de alguma forma ficam sempre com um número reduzido. Então, tentamos sempre fazer algum reajuste para que possamos aumentar o número de bolsas nessas províncias que ao longo desses anos têm recebido menos bolsas de estudo. Mas o que está na base nisso? Na verdade, é a falta de instituições de ensino nessas províncias. Essa é a realidade. A falta de instituições nas províncias determina o número de estudantes no ensino superior. O maior número de bolsas que nós atribuímos, seja a nível interno e seja a nível externo, é mesmo ligado às engenharias. O regulamento, pronto, embora este já não faz referência, mas o anterior fazia uma referência de que a cota devia ser distribuída em 70 a 30, no sentido de que os cursos prioritários em engenharias recebiam 70% da cota e os não prioritários 30%. Embora o novo regulamento já não prevê isto como tal, mas nós continuamos a adotar essa metodologia. Nossa distribuição de cotas continua nessa ordem de 70 a 30%. 70% para os cursos prioritários e 30% para os não prioritários. Então, as engenharias que estão dentro dos cursos prioritários recebem 70% da cota de um determinado número de bolsas, seja a nível interno ou a nível externo. A Hungria, atualmente, oferece-nos o maior número de bolsas, que são as 50 bolsas. Em outra hora, tínhamos outros países que concediam o maior número de bolsas. A Rússia, por exemplo, era o país a nível externo que dava-nos mais bolsas. A Rússia dava-nos cerca de 130 bolsas por ano. O problema é que os encargos não são totalmente assumidos pela parte doadora. E, atualmente, a nossa situação financeira não nos permite avançar com bolsas nestes moldes. O novo regulamento de bolsas de estudo também dá agora uma nova atribuição do INAB, que é de trabalhar com instituições públicas e privadas por um período de seis meses, pós-formação de um bolseiro. Para procurarmos meios de empregar este quadro. É bem verdade que o regulamento estabelece que todo estudante bolseiro, seja interno ou externo, tenha um compromisso de prestar serviços ao Estado por fim de formação. Mas a realidade é que não ainda há condições do Estado em si só absorver todos estes quadros que formamos. O INAB está em vésperas de assinar um memorando de entendimento com o INAFOP. O INAFOP tem um programa de estágios profissionalizantes, que é o PAP. É um programa bastante interessante, onde os estudantes que preenchem certos requisitos podem ter acesso a estágios e estágios remunerados. A nossa intenção em trabalhar com o INAFOP é olhar para essa franja da sociedade que beneficiou de um apoio do Estado para a sua formação, seja a nível interno ou a nível externo, e que de alguma forma possamos extrair o conhecimento que esse quadro adquiriu ao longo desse período. É insuficiente ainda, é insuficiente, temos que reconhecer isso. É um dos programas que nós temos, mas aqui temos mesmo que chamar as nossas empresas públicas e privadas para de alguma forma também estarem dentro da conversa. a necessidade de haver abertura por parte das instituições, sejam elas públicas ou privadas, para abrirem essa porta a essa juventude. Porque o que nós vimos é que os nossos jovens regressam após formação, ficam aqui um determinado período, cinco, seis meses a um ano, e depois, infelizmente, a situação do país está do jeito que está em termos de falta de oportunidade de emprego, embora que vamos ouvindo de novas oportunidades que vão surgindo, mas ainda assim muitos desses quadros sentem-se um pouco frustrados pela falta de emprego e a via é tentar concorrer a uma outra bolsa, procurar um outro refúgio, dar seguimento à sua formação ou simplesmente tentar procurar uma outra via, fazer alguma outra coisa com a sua vida. E, de alguma forma, ficamos nós os prejudicados, obviamente, porque quando temos, durante anos, formamos, cinco, seis anos, formamos um quadro para que no fim deste não conseguimos tirar um proveito, ficamos todos muito mal. Então, há aqui a necessidade de todos os players, se assim podemos dizer, envolverem-se nessa matéria. Então, carece mesmo de um grande empenho por parte das instituições todas para podermos, de alguma forma, minimizar aquilo que é essa situação, que é a questão da empregabilidade dos quadros de pós-formação. Estamos a dizer, por exemplo, este ano, a nível do exterior, vão regressar mais de 700 estudantes que vão concluir a formação, sendo o grosso de Cuba. Temos uma grande parte de médicos que estão a regressar. Tudo bem que só ainda tem a licenciatura, que ainda vão precisar de um ou dois anos, talvez, de trabalhos de campo para estar em hospitais, nas periferias e tudo mais. Mas é muito jovem que está a regressar formado. Estamos a falar de mais de 700 quadros. O Estado investe muito na formação de quadros. O INAB teve, agora, no exercício 2020, um orçamento aprovado de 33 mil milhões de quadros. Isto é para as bolsas internas e para as bolsas externas. Vamos, no fim desse exercício econômico, poder dizer, efetivamente, qual foi o valor que utilizamos, se foi na totalidade ou não. Mas nunca é na totalidade. Mas, nos últimos anos, em média, o valor que tem sido atribuído o INAB para a gestão de bolsas tem sido em volta de 30 mil milhões de quadros. Bem, para as necessidades atuais do INAB, satisfaz. Para as necessidades atuais, satisfaz. Mas, aqui, temos que reconhecer, na verdade, que temos um grande pendente com Cuba. Temos uma dívida com as instituições que formam os nossos quadros em Cuba, que temos de saudar nos próximos anos. Estamos a falar de uma dívida de, mais ou menos, 22 milhões de dólares, atualmente. E, com o valor que recebemos, fruto do OGE, não conseguimos ainda assumir todos os encargos que temos com os nossos bolseiros e, ao mesmo tempo, liquidar na totalidade esta dívida. Paulatinamente, temos feito, temos ido amortizar essa dívida, mas reconhece-se que podemos chegar a um caso onde vamos concluir a formação de quase todos os nossos quadros em Cuba, mas ainda vamos ter uma dívida com as instituições em Cuba. Sim, é um pouco paradoxal, não é? Temos, sim, por isso voltamos aqui a dizer que há necessidade das nossas instituições, todas elas públicas e privadas, de alguma forma trabalharmos todos em sintonia para podermos melhor aproveitar os quadros que nós formamos. E temos que reconhecer que muitos dos nossos quadros têm mesmo muito conhecimento. Muito conhecimento. A título de exemplo, vou dar-se um exemplo muito rápido. Temos uns estudantes na Índia, que foram em 2017. Esses estudantes, pronto, e na altura, quando foram, não falavam uma palavra de inglês. Chegaram lá, pronto, conseguiram desenrolar-se todos e hoje abriram uma empresa de informática. Estão a trabalhar, pronto, ainda continuam a informação, ainda não concluíram a formação, mas estão a ter trabalhos com instituições na Índia e estes bolseiros também já se disponibilizaram em trabalhar com o Inab para criar uma plataforma aqui digital que vá auxiliar-nos também naquilo que é a comunicação com os nossos bolseiros. Então, isso só para dizer que temos quadros capacitados, temos quadros que precisam só de aberturas. Por isso mesmo, essa necessidade de todos nós trabalharmos aqui numa sintonia. E por isso, temos mesmo que chamar as nossas empresas públicas e privadas para olharem para os quadros que nós vamos formando, que temos muito, mas muito jovem, bem formado e muito capacitado, que tem muito a oferecer. Boa pergunta. Qual a estratégia? Bem, temos de nós, de alguma forma, a reconhecer que as bolsas, vamos falar a nível externo, a formação de quadros a nível externo. Se nós, em 2018, tivemos a consciência de parar as novas bolsas, é porque vimos que financeiramente não tínhamos ainda a capacidade para podermos atender todas essas necessidades. Mas hoje, as coisas estão a melhorar e já estamos nós aqui a pensar nos próximos bolseiros que vamos formar. Mas a ideia tem de ser diferente. Nós não podemos meramente abrir e formar por formar. Nós já não queremos fazer nesse sentido. Nós queremos agora formar com objetos específicos, projetos específicos aqui. Essa situação, por exemplo, que identificou que temos a nível, vamos falar a nível da nossa província, temos problemas, por exemplo, com o nosso saneamento. Temos problemas com isso. Temos problemas porque temos falta de quadros ou temos problemas de gestão. Se for por falta de quadros, então precisamos, volto a dizer, todos os players envolvidos temos que sentar à mesa. Se o INAB tem recursos para poder formar quadros, precisamos é saber dos futuros órgãos que vão empregar esses quadros, quais as suas reais necessidades. Porque a ideia aqui é, pronto, formar, conforme já disse, formarmos com base em projetos sólidos. E aí Legenda por Sônia Ruberti